Projeto Maria da Penha. Essa lei Maria da Penha é a lei que dá benefício, que ajuda as mulheres que são vítimas de violência em todo o país. Aqui no município de Rolim de Moura não é diferente. A lei Maria da Penha também já funciona. Mas agora a Polícia Militar está com um projeto diferente. Quem vai explicar mais sobre o projeto é o evangelista, o sargento evangelista, que vai explicar um pouco mais sobre esse projeto Maria da Penha, que vai começar a funcionar aqui no município de Rolim de Moura. Evangelista, é um projeto diferente. Já funciona em alguns municípios, já tem esse projeto e agora será plantado aqui também no município de Rolim de Moura. Nós já temos na Polícia Militar do Estado de Rondônia em vários municípios. Guajaramirim, Porto Velho, Jiparaná, entre outros municípios. E também através aqui do comandante, o capitão Tiago Campos, que é o comandante do 10º Batalhão, nós estamos nos passos iniciais para a implantação do projeto. O projeto consta de uma patrulha, onde tem, no mínimo, um policial militar masculino e um policial militar feminino, onde dá assistência diretamente à vítima da violência doméstica. Como que acontece a dinâmica do projeto? Após a emissão da medida protetiva pelo juiz, a patrulha Maria da Penha entra em ação. A patrulha Maria da Penha visita a vítima e lá oferece para ela um número, um número do WhatsApp, para que ela tenha contato 24 horas com essa patrulha. Caso o agressor venha a descumprir a medida protetiva, ele vai receber as consequências cabíveis da lei, que vai ser levado preso por descumprir a medida. Em suma, é isso. A patrulha Maria da Penha também faz um cadastro dessa pessoa, verifica se a criança está estudando, se a mãe trabalha. É por isso que ela faz parte de uma rede. É por isso que a Polícia Militar está nesses espaços iniciais para assinar um termo de cooperação técnica entre a Polícia Militar do Estado de Rondônia e a Prefeitura aqui do município de Rolim de Moura, onde o CREIS, o SEMAS, vai fazer parte dessa rede. Ao contrário, nós vamos entrar nessa rede de assistência à vítima. Na verdade, é uma forma de dar mais segurança para essas mulheres que são vítimas de violência. Professor Vermário, tem um resultado, além de ser eficiente, eficaz. No ano passado, em Jiparaná, foram 365 medidas protetivas. Apenas 15 foram descumpridas e essas 15, os agressores foram conduzidos à delegacia para responder perante a justiça pelo ato que eles fizeram. Em Guajaramirim, era 60 ocorrências de violência doméstica por mês. Caiu para 20, mesmo antes da emissão da medida protetiva. Então, é um projeto da Polícia Militar em parceria com o CREIS, parceria onde a Polícia Militar vai ajudar a vítima e também ajuda na questão do agressor. Porque a patrulha visita o agressor, porque o agressor, no projeto do judiciário, ele tem que assistir palestras, vamos chamar num termo assim de reciclagem, e essas palestras eram ministradas lá no ambiente da Polícia Militar por psicólogos profissionais cedidos pelo CREIS. Agora, evangelista, terá um número de telefone disponível, diferente desse do 190, que já existe, ou vai permanecer o mesmo número para contato, caso a pessoa mulher seja agredida e queira ligar? Esse número é exclusivo do Maria da Penha. O telefone, que a Polícia Militar adquiriu mais de mil smartphones para trabalhar no Maria da Penha, ele fica com a patrulha. E ela tem o contato direto com a patrulha. Ela conversa com a patrulha. Se descumpriu, a patrulha entra com o pessoal do operacional e a patrulha operacional vai lá e faz o que manda a lei da condução da pessoa que descumpriu a medida protetiva. Obrigado. Obrigado.